Música 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 Estamos aqui dando um rolê aqui em Itaparcy Estamos aqui com Lantau, Galax e o Forte Música 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 O que é isso? É bom. O que é isso? O que é isso? É bom. É bom. Bem, tá, senhor? É bom. Dá uma pesada aí. Bora lá, bora lá tirar uma foto Bora lá tirar uma foto Quase aqui, quase aqui, olha aí Bora lá tirar uma foto Bora lá tirar uma foto Bora lá tirar uma foto